Música 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 Ficou mal... Ficou mal... Ficou mal... Mas como você acha que te lembra, a partir de então? Outro? É. Não. Não. How do you know? Eu devo ser um o que você não sabe. Você tem um bom. Quando eu gostei do vocês, estou aqui. Eu estou para fazer o meu grupo. Por quê? Onde está você? Não. Porque você tem muito de Jesus. Você disse tuas e tem umigator? Ah sim. Você é múnyamukur. Porque você pode dizer isso. Você aprende. Você aprende? Você aprende? Sim. Eu aprende. Agora eu vou falando isso. Eu quero ativar você. Você quer saber sobre isso mesmo, meu irmão. Eu estou agora pra sobre-voc�. Você não vai me descer, mas eu já não comecei a falar, mas eu nunca mais volto. Foi isso mesmo para você. O que é isso? E tem até aqui. Você vai ver este vídeo? Você vai ver se a gente. Você vai ver se a gente. Você vai ver se a gente, e porque você vai ver se a gente. Não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Isso é muito ruim Você está fazendo uma coisa? Isso é muito ruim Não, não é? Não é? É uma coisa É isso aí Eu vou entrar aqui Isso é isso Tudo bem. E eu não acho que não é isso mesmo. Eu falo com medo. Você vai falar sobre o que você está fazendo? Você vai falar sobre o que você está fazendo? Você vai falar sobre o que você está fazendo? Eu não sei. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. É que você responde, mas você não pode não fazer isso Mas você pode produzir também Você pode produzir assim que ela faz uma por centenação Você podia faz suas mãos? Mas você pode fazer isso Você pode produzir com a sua família Você pode produzir, você pode produzir Você me responde. Você me responde a isso. É isso aí? Não, eu sei. Eu estava fazendo a minha vida, porém, colar um boxeiro. Eu já estou fazendo isso e nãoery. Ela me esqueceu de ter que fazer isso. Você é um entediato. Eu estou fazendo isso. Nós estamos conversando, BigQuery, com a gente, e a gente conversa com sua vida e o março. Para mim, eu não me conheço. Não, não é tudo certo, não foi só que ele se cortou Falei que ele não foi Falei que ele não foi Falei que ele vende E não é o amor O que você vai para? Você vai para? Você vai para? Vamos lá. Você vai para o seu professor. Moura, ele vai para o seu professor. Temos que sobre o professor. Você vai para o seu professor. Não sei. Temos que. Você vai para o seu professor. . 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 Na verdade, os animais eu ter amigos que vale a pena. Quantas pessoas fazem isso? Sim, eu não conheço. Eu sei lá, porque não conseguem falar com o dinheiro. Você pode ser bom para a comida que não fosse o dinheiro. Você pode fazer esse o primeiro dado? Porque você consegue fazer isso. Mais você não conhece. Você está comendo. Vocês estão fazendo isso. Eu não sei se tem que fazer isso, porque não sei o que está acontecendo. Ei, eu vou te dizer, Abir. Está aqui uma hayou�ilha? Aqui você está. Quem quiser me vê aqui, viu isso? Você vai fazer isso aqui? Tchau! Vamos lá. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais por quê? Não tem nada a ver. Sai se ela você não consegue ter nada. Depois do que tiver ninguém. Você está aqui? Ahum, está tudo bem. Porque esse é que você quer tirar tudo. em vídeo em fura e quando faça o canal não ficou é isso é isso até você não é é isso é isso é isso é isso é isso é isso Se o que aconteceu foi? Não. Se me animamos... ... agradecer a ter pessoas e ir com as pessoas. E as pessoas me perguntaram. Você está... Tem que ser forte para ir aos инструментos. Sent lavoro se forariat manchmal, pegamos as crianças, nem sei se fosse francamente nesse vídeo, acaso nesse vídeo. Acabei de sair do vídeo do vídeo. Não consegui sair do vídeo Tudo bem na vida. Agora é só um trombone a vida. Não é para mais ou menos. Não, sim. Tem que ver o que é o que há. Agora, a gente vê que ele não tem que ver se não passar. Ele não tem que ver, ele não se passar a vida. Me dá um olho em وہa. Nossa Senhora. Eu não tenho que ver com vocês. Você me dá para que você vá em uma casada. Você não vai no endereço. Como é que você faz isso? Você não vai em casa. Antes de não ir, você não vai. Como é que você faz isso? Então, você trabalha com o trabalho a sua mãe. Como é que você faz isso? Eu que você está a pego com que você está fora de casa. Vocês começaram a fazer esse trabalho? Eu não sei isso. Eu não sei que fazer isso é isso, porque eu não sei. E se não serão semelhante, que você é tão sabia que seu pai morrido, mas alguém avance. Eu não ia por você que eu seja mal. Eu também não estou olhando para continuar fazendo meu telefone. Eu não estou olhando para mim. Por que isso? Eu não sei. Você está estando bem? O que é isso? Eu não estou olhando para mim. Eu estou olhando com ele. Nse. O que você acha que você acha agora? Você não acha que o senhor estava querendo dizer isso? Porque você não gostou do que mais nada. Porém, você sabe que você acolou a gente. Você conseguiu agora. Como você sentiu aqui na minha casa? Porque vi que você conhecia a minha casa. O que eu estava aqui no meu nome? Você trouxe aqui? Eu não gostei. Você vai chamar uma palavra para ele? Eu já fiz a palavra para nos telefones. Eu consegui ver. E depois a ele disse que ela foi주ada para fazer um pedaço de pode-se um problema. Ela falou isso, alguém estava com sua telephones e não vai sair de mim. Ela não estava ligada com muita mãe. Ela não conseguiu melhorar a minha mãe. Ela não conseguiu rompir rasa como todo. Ela não poderia fazer alguma doença. É muito bom. Eu vou dizer que você está falando de uma pessoa que está aprendendo. A pessoa que está aprendendo? A pessoa que está aprendendo de uma pessoa que está aprendendo. Isso é tão bom. Eu não posso dizer que você está aprendendo. Eu estou falando de uma pessoa que está aprendendo. Era o que você disse? Era o que eu disse. Que era isso? Foi assim. Eu sempre estava vigente como era o que você estava fazendo isso. Você estava fazendo isso com a dizer com que eu estava fazendo isso. Eu não fui filmadora. Eu estava fazendo isso porque estava me acontecendo isso. Eu não tinha medo de fazer isso? Só que na verdade eu estou falando assim, você pode falar sobre a objetivos da sua escolha. Mas você não sabe se eu estou falando. Tudo bem. Tudo bem? Você não pode ficar muito amado lá. Você já vai ficar com uma caída aqui? Você vai ficar com uma caída aqui. Eu não. Eu não sei... Eu não sei se eu. Mas não sei se eu nos convosco. Eu só imagino. Se você não sabe, não sei se eu se pode fazer isso. Não sei se ele não. Mas eu não sei se. Se eu não sei se isso é muito bom. até o tempo. O que você acha que a gente sabe que a gente sabe que o é uma pessoa ? Sim, a gente sabe que a gente sabe que a gente sabe que a gente sabe que é uma pessoa que está via. Agradeço o que você diz e fala, o que você sabe que a gente sabe a gente sabe que não pode atender. Mas não é que é isso, mas também sempre que o gente tem queZe. Não, não. 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 Não, não é que você diz que essa pessoa pode fazer a gente saber. Ele se vê. Ele se vê. Eu não quero. Ele se vê, meninais, É. Mas pra não ser mais filhos, ela é muito mais roubada. Eles viram muito bem. Mas ele vai ficar muito forte. Eu vou falar de vocês por conta daí. Você tem que ser feliz, porque a gente não vai falar. Porque a gente se responde. Quando você mexe, você vai falar com o nome? A gente não vai falar. Marenutei tem que ir. Olha, sena a gente não vai falar. Como você está formando um bom homem? Para tudo que você não faz algo, você não entendeu? Seu homem é muito caro. tem você que não pode ser bom. Quem disseu que não tomou coisa. Por isso que você não tem a fazer de fazer de fazer de fazer. Isso, mãe! Eu não conheço au que é que você não tem. Eu não sou James, eu não sou tímida. Não, mas há conhecimento. Não é uma coisa mais há não. Não é. Temos que você sentir você. Porque a gente está aburrindo. Você entra de uma pessoa e não gostar. Sim, eu vou afirmar muito. Vamos lá. Nós somos tão terríveis. Eu não posso falar. Então vamos lá. Isso aí não vai vir todas as mortes. Não vai ser terríveis. Está tudo bem. Vamos lá. Vamos lá! Você não pode apurar? Melhor. Talvez eu apuntei. Você é muito feliz? Eu não disse há de dar. Como você não sabe? Mas igual a cair no scolk. Mas não. Está bom, seu bom beijo aqui. No coração tem mais. Qual o senso mais pode nos dar. Não, 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 não. Não importa o que você não faz isso, você deve fazer isso para te ver se ver. Como você faz isso? Mas otreme tem uma faculdade. Você quer dizer que é a vida pessoal. Sim, eu acho que é uma faculdade. A vida pessoal do tempo. Muita? Olha. Oi, eu estou gostei. Para eu não me pergunto, eu estou aqui na minha vida ou eu não sei se eu não vou. Você parece que eu não tenho do tempo. Você não deixa se ver na sua vida. Não, 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 não. Você fala sobre isso? Eu vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Você não está dizendo que é a gente. Nós vamos falar sobre isso. Você não pode ir embora. Só ameaça que ela aclara. Então a gente se vê, Viver a essa pessoa. Você não pode me dizer uma coisa. A gente quer fazer isso, ou você não pode me dizer. o problema é que nós tivéssemos." Eles tivéssemos, mas espéramos ativar o vídeo mudando. Mas, nós esperamos que nós tivéssemos os constituirmos. Você vai conseguir fazer isso? Você só pode conseguir fazer isso? É isso aí que você pode conseguir fazer isso. Você pode conseguir fazer isso todos os chances de fazer isso... Então quem você pode fazer isso? Você pode conseguir fazer isso. Não poderia se fazer isso porque você não quer fazer isso. Mas não é que você não... E aí, o que está fazendo? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Você está fazendo a sua mãe? Você está fazendo? Sim, eu estou fazendo ela. Você está fazendo ela. Eu quero dizer que eu sou minha mãe war. Por isso, Ellen Re tempting Jesus a dizer que não há não. Eu não me perdoe, devendo dizer que eu quero dizer que eu não cong情況 que é assim. Eu aceito de dizer que você não é a mãe. Você pode me perguntar sobre ele. Ele pensara que o Senhor está atendo de acordo com a mãe, Mbaba Roshimishu mga no anjo, wamo mha ye, uvizikuwa mchene ye, nukuri umu maru mge, akabaru mga no mge gusam hunda, urukundo mkundu laru zimano iteka nyiringao. Tu kwele tichimazo dufita agatia nje, nawe ndeteno muriangose murusa anje, ndetena papau iwe, turahanga itse kwele ura mga na wituka queen, nda kusabju itekimana nyiringao. Mbere nyuma kutuwa warira ichaha chichi nyomu, duche bu gufimbero kutuwa warichaha chichi nyomu itekimana nyiringao, utujiri renez, uduhe kui garagazate, Tumenye kane, kirama na menye kane kwari kirama ani, amenye kane kwatari jemsi. Nyuma hii, jopi jose, mana, tuzumwe jisubizo chiza, tuzumwe kuina vugati, yes, kirama ni namo geti uremi na kuwana nanji, kuina vugati ndabjeme, halleluya, halleluya, kuina vugati ndabjeme. Mazemunde dufatiji e choku ya kujiragute, gusaba no gukwa, uuite, nubidukorira, tuza shimi zinarjao, uuite, nubidukorira, tuza tangituro jishimi. Muuuutamu, uuite, nubidukorira? Tuza, mamazazi zinari jawa muhanga ho yosuami. Nisini kuzimwozami. Amen. Kuzita nae kuzimwozami. Nisini kuzima zimwozami. Nusini kuzima zimwozami. Nisini kuzija. Nisini kuzima zibwozami. Nisini kuzima ziango ziango, chuchani. Nisini kuzima ziango ziango jami, mani kira mani wanyek, amen. Amen. O que vocês estão na minha vida? Mas isso, seu filho tem que ser uma coisa para ter mais inteligente. Eu me vejo se preocupa. Então, você vai falar para mim. Você vai falar para mim? Eu vou falar do meu filho. Eu vou falar para mim. Ele vai falar para nós. Ei esteja feliz. Eu não consigo falar para mim. Ele vai falar para mim. Eu gostei porque você continua com ele. O que é que eu estou a pensar em mim? Então você está aqui, então você está aqui com certeza. Eu vou falar sobre isso. Eu disse que ele estava aqui com a mãe, e eu estava aqui com a mãe. E com a mãe? Você quer dizer que ela esteja aqui com a mãe? Eu acho que ele estava aqui com uma mãe, eu não estou aqui com essa mãe, mas ela está aqui com uma mãe, porque ela está aqui com a mãe, e ela está aqui com uma mãe. É você? Eu acho que o que é que você quer fazer, nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha lá. Vamos lá. Olha aí. É isso aí? A gente não vai fazer isso. Por isso que você faz isso agora no Brasil? É isso aí? Porque a gente pode ter um monte de coisa. Então,ūra alguma coisa? O que você tem? Não diz ele ainda. Eu vou fazer o quê? O que você tem, o que você está vendo? É verdade, tem que ver. Você não estáendo, não sei o que você está vendo. Você está vendo que você está vendo? Eu tenho agora, você está vendo o que você está vendo. O que você está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Então, eu acho muito bom que ele gostaria de fazer isso. Eu acho que ele não vai gostar. Ele disse, como você tem a gente? Como você... Eu não sou. Eu não sou, mas eu não sou, eu sou de você, que eu não sou. Eu sou de você, eu sou de você, eu sou de você, eu não sou de você, eu não sou de você. Eu não sou. eles também não vão fazer, nem simplificar. Eu quero dizer como é que é isso. Eu quero dizer como é isso. Meu Deus, porto à casa de Miove, não gostei de se. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu quero dizer como é isso. Eu quero dizer como é que eu estou dizendo isso. Eu acho que é isso. Se tu tiver que ir, eu não vou te dar. Você tem que me dizer, eu não vou te dar. 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 É que não é que eu estou a te dar. Você é que está a te dar. E você pode ter gente a rar que você está trabalhando? É muito bom, mas como você já sabe, não é o seu aquele, mas um pouco mais grande. Gente, eu soube a definir o que vai ser o pai, mas não se howa que eu via a minha palavra. Eu não sei se o que eu vou não acontecer. Você não sabe se eu고 emiten. Você não sabe se eu aquele que quer falar sobre isso? Você não sabe se eufim com a casa, você não sabe se eu filha de casa. Você não sabe de se eu pegar a casa? Obrigado por assistir. Não faz tempo. Mas você pode fazer o que é isso. Acho que não. Eu não vou fazer isso. Como é que era de experiência com o Gamber. No Phil não viu todas as minhas mesmas. O Gamber, deixando-te em te livrar. Você não vai. Ahi? Isso não vai. Ainda não vai? Você não está pensando em mim. Ele era muito fácil. Semberto. Sim, semberto. Você não sabe? Você não sabe? Eu não sabe, quem está aqui na sede, ele não sabe como se sabe. Semberto, você tem que comer aqui. Sejam, vocês estão sabendo que vocês estão aqui. Eu estou aqui e eu vou falar. Eu soube que vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. E aí eu tenho que falar que eu não sei o que vocês já estão estudando. Se você não quiser fazer isso, você não quer queira. Eu não posso fazer isso. Eu estou com certeza que a gente tem que fazer isso. Eu não posso falar. Eu tenho que falar um dia que eu não tenho de ver quem sabe. Então eu posso fazer isso. Eu não sei falar isso. Nós temos uma palavra. Sim. Nós temos uma palavra. Para nós, nós temos uma palavra. Então, nós temos uma palavra de irmã. Para nós, nós temos um grande grande amor. O que nós temos uma palavra? Ok. Que isso é minha vida. Nós temos uma palavra de irmã. Obrigado. Obrigada. Obrigado. E aí? Ode a Rua? Sim. Não. Ndito, você só pode falar algo mais azedo de Deus? Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Mas eu não sei se você consegue fazer outra coisa e não vai ser bem para você. Ok. M��, você só pode falar dessas coisas? A gente vai fazer isso. Não é só isso? Quando a gente tem que fazer uma coisa, você pode arrumar uma coisa com uma coisa com uma coisa, e aí ela vai ter que ir embora. Não, não! Eu não posso fazer isso porque ele pode dar uma coisa? Obrigado. Porque eu não sei se você faz um vídeo com quem está se amando aqui. Você pode fazer um vídeo. Eu não sei se você tem um vídeo. Você é já que o vídeo está aqui? Você pode me lembrar que você está aqui com uma coisa. Você pode me lembrar de uma coisa com um vídeo. Você pode me lembrar de uma coisa, Nós não temos nada mais para nós. Não é, eu não falo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui vamos lá. Não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como você está? Tem a vida de Deus. Como você está em casa? Eu falo com você. Eu amo isso. Eu amo isso. Para mim, eu estou com você. Eu fui com você. Eu fui com você. Eu fui com você. Você está com você? Como você está com você? O que é isso? Não, você não pode ouvir. Você não vai ouvir a deipa, não se dá para ver. Se dá uma vinha de pôde. Não, sem a vinha de. A ver, fazia para ver. A pôde. Você sabe? Você vai ouvir o pôde? Não, não é. Você vai ouvir a pôde a pôde. Gente, gente tem que ver se não acontece. Viver. Tchau, gente. Então fazemos. Então, você vai fazer. Quem vai fazer. Não vai fazer tudo que a gente vi que tornar. Tudo bem? É legal. Quem viu, ela vai virar a gente. Você disse? Ela vai virar muito bem. Ela vai virar muito bem. Ela vai virar muito bem. Sim, é muito bom. Um A outra boa Como você está perto temos essas coisas Eu não quero sair Isso eu vi Sim, é bom Mesmo E najπου É algo que está saída Eu mesmo Pしました E والoutumbles Tchau, tchau. Tchau. Tchau.